E aí 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 Pois é galera estamos aqui na As curvas do Batacuva Que rumo A Santana do Mundau É o Batamundo Sai a rodada e é o Batacuva Escava mola também né A mudança aqui aí na caçamba E aí E aí E aí E aí E aí E aí A caixinha aí E plantada aí galera E aí 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 Tem muita queigada, vaquejada, é o fósforo daquilo para o galã. Curva, vai gravando também, mata-cobra e mata-pau, vai enquecada aí, mata-cobra e mata-pau. Desvaquejada, arco desvaquejada, quando eu vou carretar. O gado aí não tá solta, secado. O fósforo tá verde, verde escampo. Eu vou lá. Aqui é a montanha. Aqui é o fósforo. Um pouquinho do quebra-bola. Aqui é o fósforo. Aqui é a montanhada. Aqui é o fósforo. Aqui é o fósforo. Água e rosa. Aqui é o fósforo. O fósforo. Isso é o fósforo. O fósforo está no chão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pata curva aí galera. Pé da barreira. Vai pata curva. E agora vem o saia rodada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É melhor que tá ligado. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu galera! Valeu galera! Valeu!